A cama de gato é uma brincadeira em que as crianças exploram o lúdico, trabalhando a percepção, a consciência corporal em psicomotricidade. Na verdade, eles exploram os espaços e é uma grande brincadeira onde eles têm que enfrentar o desafio de passar pelos elásticos. Eu, 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 tô na chicada, te virou, sei, sei, tu perrou, tu perrou, teu gato.